Então, Fernanda, lembrando que ontem nós demos aqui no Goiás-Secora a quinta morte, uma senhora lá de Porá. Agora já são 11 em Goiânia e outros seis municípios, entre eles Jatai, Formosa e Guapó. Mais do que dobrou, né, Magno? Mais do que dobrou. De janeiro a abril deste ano, Goiás registrou 129 casos de influenza. As crianças são as mais afetadas. Dado no painel da Secretaria de Saúde de Goiás, chama a atenção. O número de casos e de mortes por influenza em crianças e adolescentes aumentou. A gente está vendo casos graves em faixas etárias menores. Isso segue um padrão diferente do que a gente viu em 2019 e nos anos anteriores. Nos chama a atenção também o fato de ter uma predominância do vírus influenza B, porque historicamente a gente tem sempre predominância do vírus influenza A, ou H1N1, ou H3N2, como foi agora recente. E agora, de uma forma mais nova para nós, a gente está vendo uma predominância do influenza B. Este ano já foram registradas 11 mortes por influenza B e H1N1 em Goiânia e em outros seis municípios goianos. Entre as vítimas, seis tinham idades entre três meses e 15 anos. E é justamente dessa faixa etária a menor taxa de vacinação. A meta é atingir mais de meio milhão de crianças e adolescentes. Mas até agora, só 5% desse público procurou as salas de imunização. Sem a vacina, os casos graves tendem a aumentar e pressionar o sistema de saúde. O número de leitos pediátricos, ele é insuficiente. Nós temos, inclusive, um número de profissionais aquém do que a gente gostaria de ter em relação à pediatria. Mas nós vamos nos mobilizar junto aos municípios, junto aos planos de saúde, tentar ter um plano de ação conjunto para evitar. De janeiro a abril deste ano, Goiás registrou ao todo 129 casos de influenza. Mais da metade do número registrado em todo o ano de 2019, período pré-pandemia. O poder público está adotando várias medidas para evitar um surto de gripe no estado. A partir de segunda-feira, a Secretaria Estadual de Saúde começa a capacitação dos médicos, revisitando o protocolo do Ministério da Saúde e as medidas que precisam ser tomadas. Para a Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Se a meta da vacinação não for alcançada, a situação pode piorar no estado, já que a doença chegou mais cedo este ano. Está tendo, sim, um aumento de casos que nos chama a atenção, que nos traz esse alerta. Aumento de casos, principalmente pelo vírus influenza B e também pelo vírus H1N1. E se a gente pode falar que tem um lado positivo, o lado positivo é que a gente tem uma vacina que protege contra os dois. Então, se a gente realmente conseguir vacinar o maior número de pessoas desses grupos prioritários, a gente consegue reduzir o número de casos graves e óbitos. Enquanto isso, municípios como Inhumas dão exemplo. A cidade aplicou todas as vacinas que recebeu. Estreitar a comunicação com a população, levar diretamente para esses grupos prioritários que a vacina está disponível para eles e descentralizar a vacinação. Todas as unidades básicas de saúde têm hoje vacina para que a população se vacine perto de casa em horários alternativos. Temos também três unidades de saúde que vacinam até a meia-noite. É importante também que se tenha vacina nos postos de saúde, porque o PH, o nosso repórter, me contou hoje que o pai dele tentou ir vacinar, no primeiro posto não tinha vacina. No segundo posto não tinha ninguém para aplicar a vacina. Ele teve uma dificuldade no terceiro dia que ele conseguiu se vacinar. É fundamental, né? Não adianta ficar convocando a população se os postos não estão preparados.